Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal, eu sou o Osmar Cola e aqui nesse canal a gente fala sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia e programas que são programas que trabalham com as redes sociais, tá? Então olha só, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você, já que a gente trabalha com alguns programas, tem algum programa sempre que você acaba instalando e quando você quer ir lá nos seus arquivos de programa e desinstalar ele, ele é teimoso e não quer se desinstalar. Então vou mostrar uma forma pra você que encontrou essa dificuldade, chegou em algum programa na tua vida aí que você tentou ir lá e desinstalar e não tá conseguindo desinstalar. Vou mostrar pra você como você vai fazer pra conseguir resolver esse problema de uma vez por todas, tá? E é claro que se você chegou nesse vídeo é porque você tem o interesse de saber como desinstalar programas, tá? Forçar a desinstalação no caso de um programa, tá bom? Então fica comigo até no finalzinho do vídeo que eu vou te mostrar. E antes eu quero, claro, como sempre todo mundo faz, eu quero, claro, te fazer um convite especial, tá? Dar uma força aqui pro canal. Você ajuda o canal a crescer cada vez mais se inscrevendo aqui no canal e deixando um like, tá? Isso é muito importante pra nós porque isso é o nosso trabalho e ajuda bastante a gente, tá? Então vamos trocar aí uma ajuda, tá? Vou te ajudar com essa minha dica e você me ajuda aí com o seu like e a sua inscrição. Vamos lá então pra tela e eu vou mostrar pra você como que funciona. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Já estou aqui no computador aqui. Estou instalando um programa aqui. Esse aqui não é, mas não é o intuito do vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse programa aqui, tá? O Telegram, que eu quero desinstalar ele. Olha só. Esse programa aqui eu quero desinstalar. Desinstalar. E se eu venho aqui então em arquivos e programas aqui, ó, painel, o que quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Painel de controle, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou vir aqui então, ó, programas e recursos, né? Que normalmente a gente vem pra desinstalar. Eu vou procurar o programa aqui, ó. Do Telegram, tá? Eu vou procurar ele aqui. Vamos achar. Proboats. Aqui, Telegram Sender versão 8.4. Olha só. Vou clicar nele pra desinstalar esse também. Eu vou desinstalar que faz parte desse. Eu vou clicar aqui em desinstalar. Sim, que eu quero desinstalar. E olha aí, pessoal. Ele dá essa mensagem aqui. Deero. Ele não deixa. Ele não deixa eu desinstalar o programa. O que eu vou fazer? Se você encontrar outro programa aqui que você deu uma mensagem que não deixa desinstalar, qualquer outra mensagem, então você vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos minimizar aqui. Você vem aqui no Google. E procura por esse nome aqui, ó. Revol Uninstaller. Tá? Eu acho que é isso aí. E clica aqui, ó. Tá? Pode ser por aqui, ó. Também. Ou por esse aqui, ó. Revol Uninstaller Free. E clica aqui pra baixar, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho ele. Você pode depois estar lendo aqui, ó. Tudo. E clica aqui em baixar. Ele vai baixar no teu computador, tá? Ou você pode baixar esse aqui, ó. Download grátis, portável. Que daí é mais interessante. Ele não fica instalado no teu computador. Mas, ó. Clica aqui. Ou aqui, tanto faz. Baixou. Instalou no teu computador. Eu já tenho como eu já tenho ele instalado. Então eu vou vir aqui agora, ó. É esse aqui, ó. Revol Uninstaller. Revol Uninstaller. Dois cliques em cima dele pra abrir. E tá ok aqui, sim. E agora, pessoal. A gente vai procurar o programa que a gente quer desinstalar. Vai aparecer todos os programas aqui pra ti, ó. Que tu tem instalado, né? Vamos abrir todos. E aí vamos achar o Telegram aqui. Que é o cara que eu quero desinstalar. E que por lá pelo Windows eu não consegui. Aqui, ó. Não. Não é esse aqui. É esse aqui, ó. Telegram. Versão aqui. Sender versão e tal. Então eu vou vir aqui agora aqui, ó. Em Desinstalar. Ele vai pedir aqui se eu quero criar um ponto de restauração no sistema antes de desinstalar. Não. Porque eu quero excluir definitivamente. Se você quiser criar um ponto de instalação. Se algum dia tu quiser voltar com essa instalação desse programa. Tu deixa um ponto criado. Se não, se tu quer limpar, quer excluir mesmo. Tira isso. Desmarca. Clica em Continuar. Olha só. Vai aparecer aqui, ó. Ignorado e tal. Analisando. Aqui, beleza. Apareceu aquele erro lá que aparece quando quer desinstalar. Que não quer deixar desinstalar. Ok. Pode deixar aqui moderado mesmo. Clica em Verificar. Tá verificando. Você pode deixar também avançado também. O seguro. Tanto faz. Eu deixei aqui no modo moderado mesmo. Pronto. Aqui tá tudo o que o programa tem. A gente clica aqui em Selecionar Tudo. Ele vai marcar todas as janelinhas aqui. Parece que a gente quer excluir tudo. A gente clica aqui em Excluir. Sim. Beleza. Olha aí, ó. Ele vai fazer agora uma lista para ver se encontra alguma coisa do programa ainda. Ainda tem coisas do programa aqui. Então, a gente seleciona tudo novamente e clica em Excluir de novo. Sim. Vamos ver agora. Podem ver agora aqui, pessoal. Aqui, ó. Desinstalado, tá? Desinstalou por completo, tá? Agora eu vou desinstalar esse aqui também. Então, clico em Desinstalar. Desmarco aqui. Clico em Continuar. Vai fazer o mesmo procedimento. Eu deixo assim. Aqui eu tenho certeza. Esse é mais simples para desinstalar, ó. Já desinstalou. Esse aqui nem precisou nem fazer. Eu vou verificar para ver se sobrou alguma coisa deste programa aí do Telegram. Vamos fazer isso aqui só para fazer uma análise. Vamos executando uma análise inicial, a desinstalação. Ele vai me mostrar se ficou alguma coisa do programa aqui dentro. Vim que eu quero fazer a limpa. Olha aí. Ainda tem alguma coisa. Então, eu vou selecionar tudo e vou excluir tudo. É bem provável que agora não vai ter mais nada. Tem ainda aqui, ó. Marca seleciona tudo e exclui. O bom é limpar tudo. Não deixa nada daquele programa que estava ali e que de repente estava incomodando e você queria tirar. Pronto, pessoal. Desinstalou. Está limpo. Agora, se eu vir aqui, pode fechar aqui. E aí, a gente vem aqui, ó. Agora, eu vou sair e vou entrar novamente para vocês verem que ele não está mais aqui dentro. Vamos lá. Vai embaixo ele estava, né? Aí, que estava aqui, ó. Não está mais. Já desinstalou. Então, por aqui não estava dando para desinstalar. Pelo programinha ali que eu mostrei, então, a gente conseguiu desinstalar. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Espero que você tenha entendido de coração e espero também que você tenha gostado, tá? E que isso se ajude, até ajude, né? E que sempre que você encontrar um programa teimoso que não quer se desinstalar, você vai ali. Então, faz esse procedimento. Essa ferramenta também que eu deixei aí, esse nome, vai estar na descrição do vídeo, tá? E como a gente trabalha muito com programas, como eu comentei, e muito mais sobre assunto, sobre marketing digital, ali na descrição tem outros vídeos bem interessantes para você. E também vou deixar meu site na descrição e aqui no vídeo, para que você confira alguns dos programas e os vídeos também lá dentro do site, tá? Então, fique bem à vontade também, se você tiver alguma dúvida, para escrever ainda na descrição do vídeo, beleza? Eu volto logo mais, então, com outras dicas e outras informações e mais vídeos interessantes sobre redes sociais e marketing digital. E até mais! Tchau, tchau!